Você deseja ter um cavalo obedecendo o seu comando de voz? Aquele cavalo suave para andar, que vai andar a passo, a trote, parar e recuar quando você pedir? Sabe onde está o maior segredo que você consegue fazer isso com o seu cavalo? Aqui, na guia. Por que na guia, Marquinhos? O que é isso? A guia, né? Aqui eu tenho uma comunicação com o meu cavalo de várias formas. Uma delas é com o comando de voz, uma é com o meu gesto, com o meu corpo. E hoje eu quero te mostrar a vantagem de você ter um cavalo que escuta a sua voz. Ele não escuta a sua palavra e sim o seu tom de voz. Eu quero o meu cavalo a passo, eu peço e ela anda a passo. E tanto faz eu estar no chão, como eu estar montado, ela vai fazer a mesma sequência. E isso é importante a gente entender. Por que, Marquinhos? Porque eu consigo ter o controle do corpo do meu cavalo simplesmente com o tom de voz, sem precisar pendurar na boca de um cavalo, sem precisar usar um chicote, uma espora ou melhor, sem ter que levar dor, sofrimento para o meu cavalo. A partir da hora que eu sei corretamente como que eu ajo com o meu cavalo, para que ele caminhe nessa naturalidade, o que eu estou fazendo com o cavalo? Eu estou entrando na mente do meu cavalo para fazer com que o corpo dele se movimenta. E muitas vezes a gente só monta no animal, no corpo do animal, e fala para o animal assim, eu quero que você vá para frente, bate as pernas e toque, toca. E aí eu acabo não acalmando o meu cavalo, não colocando o cavalo na mesma sintonia que a minha mão, na mesma sintonia que o meu coração, que o meu comando manda. Muitas vezes, quando eu não tenho essa sincronia com o cavalo, não me sincronizo com o cavalo, eu venho aqui e faço assim, olha. Meu cavalo sai todo louco, meu cavalo não sai, sem saber o que é para fazer, querendo se defender de mim. E aí, olha a adrenalina que o meu cavalo vai, foi até a galope sem mesmo pedir. Então eu quero que ela ande a passo. Essa falta, muitas vezes, de você se comunicar corretamente com o seu cavalo, acalmar, entrar na mesma frequência com o seu cavalo, faz com que o seu cavalo comece a ficar um cavalo agitado, um cavalo quente, e você não tenha essa clareza de preparar o seu cavalo para você montar. Então a guia não é simplesmente eu pôr o cavalo em volta de mim e ficar tocando, tocando, não. É eu entrar na mesma sintonia, na mesma frequência que o meu cavalo. É eu transmitir comandos como assim, olha. Pedir para ela ir lá, passo. Ela está, passo. Agora eu vou falar para ela assim, olha. Trote. E ela ia trote. Ou eu vou falar assim, olha. Galope. E ela ia a galope. Ou eu vou falar assim, olha. Ou. E ela parar para mim. Tudo isso eu crio aqui na guia, no chão com o cavalo. E isso qualquer pessoa é capaz de fazer com o seu cavalo. Então o importante é você entender o porquê se faz guia. Fazer com que ele se movimente só com o meu tom de voz. Que ele pare só com o meu tom de voz. Isso é o mais importante para você conseguir ter um cavalo leve de rédea, um cavalo que obedeça a todos os seus comandos. Se esse é o seu sonho, começa por esse caminho. Começa fazendo a guia bem feita do seu cavalo. Esse é o grande segredo se você quer ter cavalos como os nossos. E comenta agora comigo aqui. Você tem o hábito de fazer a guia com o seu cavalo? Ou a sua guia com o seu cavalo é só tocando, tocando e não tentando achar a mesma frequência você e seu cavalo? Pode ser essa a falta do segredo aí. Que você ainda não chegou no seu cavalo bom para passeio. Bora lá comigo então? Tchau. Tchau.